No tag de volta aí galera, vamos falar agora sobre Deverson, isso mesmo, o que que tem sobre este jogador no Grêmio, vamos falar agora desse jogador que eu já ó, eu peço há um bom tempo aqui no Grêmio e agora de fato a direção acordou pra este nome e a gente tem alguns detalhes aí dos bastidores sobre Deverson, o jogador que pode ser o nosso novo reforço pra 2024, vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu falar pra vocês aqui da melhor casa de apostas que estamos aí fechadas, que é a aposta ganha gurizada, vamos lá, vamos fortalecer na aposta ganha, porque a aposta ganha é braba, te dá aí cotações altíssimas e lembrando, te cadastrando nela, tu já ganha 5 reais pra tu brincar, vai lá então irmão, te cadastra pra vocês fortalecerem aqui o canal também, isso me ajuda demais, quer me ajudar de alguma forma? te cadastra lá na aposta ganha, beleza? Aposta ganha fechadaça aqui com o Noteg, gurizada, vamos lá, vamos falar sobre, então, Deverson, o que que temos sobre Deverson? O jogador está na lista de Alberto Guerra, o presidente do Grêmio, o jogador está na lista para ser o reforço do Grêmio em 2024, lembrando que o jogador tem o contrato até final de 2024 com o Cuiabá e o Grêmio teria então que fazer uma boa proposta aí pra tirá-lo lá do Cuiabá. Obviamente o jogador, mano, vamos lá, ele quer sair do Cuiabá, ele quer jogar em outro time e ele gosta do Grêmio, Rodrigo Eli é o padrinho de casamento dele, Renato Portaluppi é um grande amigo, ele trocou uma baita ideia, conversou, inclusive uma das informações dos bastidores é de que o Renato teria perguntado pra ele o que que ele gostaria, né, de fazer na carreira dele, se ele queria ficar mais tempo no Cuiabá, se ele teria ideia, alguma chance dele vir para o Grêmio, então teve uma conversa assim do Renato ali com o Deverson, mesma conversa que o Renato sempre faz, né, quando ele sonda aí alguns jogadores adversários e ele fez isso com o Deverson. Foi levado então o nome do Deverson para o Alberto Guerra, inclusive o próprio Deverson falou, né, depois da partida de Grêmio contra Cuiabá, respondeu pra uma pessoa lá na zona mista que só depende do presidente, né, só depende do presidente pra ele jogar no Grêmio, então ele tem vontade, o Rodrigo Eli é o seu padrinho de casamento, ele tem uma amizade ali também com o Renato Portaluppi, com o próprio Pepe que foi colega dele também, então ele tem essas amizades já no Grêmio, ele tem a cara do Grêmio, é um jogador que ele é folclórico, mas ele joga bola, pô, um cara que decidiu uma Libertadores contra o Flamengo, né, não é qualquer jogador, um cara que tá entre os dos artilheiros aí do Brasileirão jogando no Cuiabá. Então vamos lá, galera, vamos pensar um pouquinho, eu sei que tem muita gente aí que... Ah, não, o Deverson... Mano, se fosse um cara, se fosse um cara, falando em espanhol, tinha muita gente aí que ia tá... Nossa, esse cara é o melhor pro Grêmio, né, se fosse um Deversito, Lel Deversito, mano, ia ter muita gente, pô, querendo o cara, não é esse cara mesmo? Irmão, não vamos levar em consideração porque o cara tá no Cuiabá, ele tá lá porque ele tá, mano, mas ele tem bola, ele joga bem, é um jogador muito bom pra grupo. Então, é um jogador que o Grêmio vai tentar, tá na lista de Alberto Guerra e poderemos ter, sim, Deverson para 2024. O Grêmio tentando, então, aí, contratar o jogador. O Grêmio já está de olho no mercado, precisa urgentemente de centroavante, urgentemente de centroavante, e o Deverson, por ser um jogador que já está fazendo um bom trabalho no Cuiabá, já fez bom trabalho no Palmeiras, e é um jogador que, querendo ou não, está desvalorizado. E o Grêmio poderia pegar ele aí com um valor bacana, legal, e depois aí ter um baita centroavante sendo treinado por Renato Portaluppi. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal, vai na aposta ganha, não te esquece, link no comentário fixado e também no QR Code, que isso aqui fortalece demais. Beleza? Gurizada, um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!